atualização mágica do canva gratuito no vídeo de hoje eu vou te mostrar três atualizações mágicas do canva gratuitas já está disponível no canva várias ferramentas mágicas mas a maioria é pró ou seja paga aqui vou mostrar para vocês são gratuitas mas antes disso se inscreve no canal ativa as notificações para você poder receber todos os conteúdos confira quais são o pessoal eu já estou aqui dentro do canva e vou mostrar as atualizações que é o estudo mágico é gratuito que o canva liberou é nessa parte aqui ó experimente nossos recursos mais novos só que a maioria ele está no canva pro aqui ó eu vou só rodar aqui para vocês verem ó essa edição mágica essa daqui ela é gratuita aqui ó tá o símbolo do pró então ele é paga essa é gratuita e as demais aqui são pagas ó que é o pró esse é o pró e esse é o pró então se vocês têm o canva pró estão todas liberadas então eu vou mostrar algumas aqui aqui que tá é no canva gratuito para você que não que tem o canva gratuito então primeiramente vem aqui ó nessa edição mágica aqui de cores e aqui ele explica tudo ó que a gente seleciona o modo de fazer tá então vamos lá experimentar então vamos experimentar a edição mágica clica aqui ó e aqui ele explica como que faz olha usa o pincel passe o pincel sobre imagem é tudo explicado tá como faz então vamos voltar ali então pessoal aqui daí é só clicar aqui na tela tá eu vou clicar aqui na tela como ele já tá até selecionado e veio aqui ó substituir daí ele vai entrar na galeria e vocês vão selecionar pegar uma imagem então vou clicar aqui em substituir daí eu vejo aqui na minha galeria e vou pegar uma imagem vou pegar essa da bolsa aqui laranja e olha entrou a bolsa aqui laranja daí eu vou com o pincel vem aqui efeitos e eles são mágica e passa o pincel sobre a imagem não ó pessoal é só clicar tá é só clicar em cima da tela e vocês vão passando o pincel não seria um pincel vocês vão praticamente é passando o dedo e selecionando toda a parte que vocês querem que troque a cor tá vou passar na alça da bolsa também e vou passando vou até cobrir toda essa parte que tá laranja aqui e não deixe nem um pedacinho tá e o passando aqui ó selecione pode quitar selecionar a imagem inteira aqui embaixo ó aqui também daí eu venho em continuar daqui eu descrevo o que eu quero aqui ó nessa parte eu descrevo eu vou colocar aqui ó bolsa é bolsa vou colocar bolsa que é uma bolsa bolsa eu vou colocar em tom ou vocês podem colocar a a cor direto em cor de azul vou colocar um azul para ver o que ele sugere daí aqui ó gerar espera um pouquinho e olha pessoal ele gerou essas imagens aqui embaixo ó tá eu vou clicar em uma e uma para vocês verem ó esse é o totom azul esse azul e esse azul tá ó perceba que aqui embaixo eu não selecionei direito tá vendo que tem umas partinhas aqui que tá alaranjada então aconselho vocês olha aqui em cima também ó tá vendo tem umas partinhas aqui tá alaranjada então quando vocês foram fazer isso vocês olha certinho você tá tudo vocês selecionaram certinho todas as partes para ele da cor e caso vocês não queira não gostou é só clicar aqui ó gerar novos resultados ele vai gerar novos resultados olha eu cliquei aqui ele vai fazer de novo se vocês não gostaram de nenhuma dessas imagens é só vocês clicar e pedir para gerar de novo olha no meu caso aqui eu não vi muita diferença eu vou clicar novamente aqui para vocês verem ó eu não gostei dessa dessa aqui mais ou menos que aqui ficou com duas cores ó dessa aqui eu gostei mais ou menos aí a qual vocês escolherem é só vir clicar aqui em cima e abaixar a imagem que vai salvar lá na galeria ó daí ficou salva essa imagem na galeria vou entrar lá na minha galeria e mostrar para vocês ó pessoal entrei aqui na galeria e a bolsa está aqui ó tá e vocês podem fazer isso com qualquer imagem agora vamos conferir as outras edições mágicas então agora vamos aqui pessoal fazer outras edições mágicas então a gente fez essa daqui agora a gente vai fazer essa daqui ó mídia mágica vou clicar ali e aqui ele gera vídeos um vídeo você escreve algum cenário e ele gera o vídeo então vamos experimentar essa mídia mágica então pessoal aqui ó você escreve os lugares o movimento tudo o que vocês querem para gerar o vídeo se vocês não tiver nenhuma ideia vocês clicar aqui ó mostrar o exemplo que ele vai mostrar um exemplo ó daí aqui tá uma vela minimalista vamos ver outro exemplo vocês vão clicando aqui ó fundo animado estilo pop art com estética animação minimalista vamos ver mais um um plano geral de nenufar flutuando em um lago então esses são alguns exemplos que caso vocês não tenham então pessoal aqui é só vocês clicar em cima ó ele vai apagar que ali foi só sugestão né do aplicativo vai apagar e vocês podem escrever o que quiserem vamos colocar assim ó eu vou vou dar minha sugestão é casal apaixonado vamos colocar na França é só um exemplo só vendo minha cabeça agora vamos que gerar o vídeo vamos ver que vídeo que vai gerar ó pessoal ele já gerou o vídeo olha que legal ele deu é eles olha que achei super legal daí ele fala que para avaliar o vídeo só que assim é um vídeo bem curto ó nem sei se podia falar vídeo porque ele assim ele é bem curto tá e tem uma outra forma de fazer que é você é ele dá também a imagem daí não é ele fala gerar vídeo só que esse aqui olha o vídeo eu não achei muito interessante porque ele não tem movimento pronto vamos voltar lá no início agora vamos aqui pessoal vamos clicar aqui no conhecer estudo mágico e conferir as que falta no gratuito então vou aqui ó vou abaixo e vou clicar nesse aqui agora a gente vai fazer um texto a imagem então vou clicar nessa daqui que esse aqui é gratuito vou colocar e experimentar olha ele tá em branco agora um pouquinho pronto agora aqui ele tá colocando ó em crua cores lugares e movimentos então é só clicar em cima já vem aqui a o teclado para você escrever então vou colocar assim ó artesã no seu ateliê confeccionando 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 peças artesanais e eu vou colocar as cores eu vou colocar nas cores azul e vermelho e vermelho vamos ver a imagem que ele vai criar só clicar aqui ó criar imagem e olha pessoal que super legal as imagens que ele criou e quando você não gostou nenhuma das imagens é só clicar aqui em gerar de novo mas eu vou escolher uma dessas mesmo ó eu vou clicar nessa daqui ó olha tá vendo ele já veio aqui daí é só vocês puxarem pro tamanho aqui selecionado ó ó que tá certinho olha que super diferente super diferente e aqui em cima vocês abaixa a imagem ó salvar a imagem vou cancelar aqui que eu não vou compartilhar e eu vou conferir agora lá na galeria vamos conferir na galeria e olha pessoal aqui na galeria como que ficou a imagem salva é super interessante fazer isso porque vocês podem criar a imagem de vocês não precisa baixar é da interno do google não precisa baixar vocês mesmo cria o tipo de imagem que vocês querem as cores que vocês gostam e no ambiente que vocês queiram super diferente então essas foram as três atualizações mágicas do canva gratuitas para vocês poder fazer eu não achei muito interessante a do vídeo porque eu não vi que gerou nenhum vídeo mas vocês podem estar ali fazendo de novo renovando e fazendo de novo então foi essa da imagem do vídeo e de troca de cores tá então essa foi minha dica de hoje espero muito ter ajudado você e eu te aguardo no meu próximo vídeo até mais tchau